Fala seus mitos, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou jogar a casa animatronics Olha isso gente, vai dar ruim? Vai, lógico que vai, mas bora lá né Não se esqueça de usar fones Não vou usar fones não, na verdade já estou usando Olha lá Olha lá gente, nossa primeira movimentação Ah, sim, a tablet O departamento relies muito sobre este novo sistema de monitor Neste momento, eles vão nos dar um joystick e um lightsaber How much does it cost? Ok, got it What a comfortable gadget For 10 years, these are gonna be everywhere But still, a human is irreplaceable I'll go ahead and have a look around The battery drains out very quickly You need to save the battery's energy Excellent, there was a charger in Ben's office Talent, what is it? They better approach the fuse box in the control room According to the evacuation scheme on the wall of my room The control room is in B7 cios kins Esther orientation E citim em 29 o o o 1 2 nós 2 3 3 2 do Foi devagar, né, gente? Começou o game. Droga, trancado. Não, aqui eu já passei em tá doce aberto. Não sei. Ai, meu Deus. Aqui eu também não passei, não sei o mundo. Aqui não tem um pra cá. Trancado. 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 Trancado agora até que eu vou estar correndo. Trancado. 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 Nada Gente Aquele bicho lá não vai me tocar na lá Aquele bicho lá não vai me tocar na lá Aquele bicho lá não vai me tocar na lá Aquele bicho lá não vai me tocar na lá Aquele bicho lá não vai me tocar na lá O que aconteceu com a luz? 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 O que aconteceu? O que aconteceu com a luz? 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 O que aconteceu com a luz?